Deixa eu dar boa tarde agora a outro amigo aqui da nossa programação, Caleb. Quanto tempo que eu não falava contigo, Caleb. Balneário Camboriú recebendo cada vez mais turistas. Até porque, né, o Caleb, é inevitável, né? Quem ficou muito tempo sem ir a Balneário Camboriú está curioso para ver essa nova praia. E com isso, a expectativa esse ano, a partir de agora, começou a esquentar, de Balneário Camboriú receber um número ainda maior de visitantes. Caleb Moreno, uma ótima tarde de sábado. A informação ao vivo é contigo. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde a todos os catarinenses que estão nos acompanhando. Realmente, olha, quem vai vir a Balneário Camboriú vai ficar surpreso com o alargamento da faixa de areia. Essa obra, né, que tem gerado muita repercussão em todo o Brasil, tem elevado o nome de Balneário Camboriú numa mídia espontânea, que, olha, não era nem esperado pelo município, mas realmente a cidade já tem sentido os reflexos na visitação, justamente por isso e também por ser o maior polo turístico do estado de Santa Catarina. Segundo a Secretaria do Estado. Agora, no ano de 2018, Zanotto, você falou sobre expectativa de movimentação, foi o ano com o maior número de visitantes entre janeiro a dezembro. Mais de 4 milhões e 200 mil pessoas passaram por aqui. A expectativa para a temporada de verão, já contando o mês de dezembro de 2021, a partir de janeiro até o mês de março e na continuidade até o mês de dezembro de 2022, é que esse número de 4 milhões e 200 mil pessoas seja ultrapassado, porque nós estamos vindo de uma pandemia, ainda com os cuidados de saúde, né, as pessoas estão vindo, viajando mais, passeando mais e hoje pela manhã nós estivemos lá em Balneário Camboriú fazendo uma reportagem, né, porque é uma preocupação muito grande depois do aparecimento de tubarões, o que não é motivo para preocupação, segundo o biólogo do Oceano Aquário, lá da cidade, e com isso as pessoas já estão tomando banho de mar, quem surfa aproveitando para praticar esporte, para fazer aquela caminhada, andar de bicicleta, essa é Balneário Camboriú, que hoje pela manhã estava com um grande número de pessoas curtindo, aproveitando, até porque o sol apareceu depois de vários dias de chuva. E o que a gente percebe no sotaque das pessoas é que muitas são de fora, fomos abordados por um casal da cidade de Santos, que assistem lá também a programação da Record TV, e aqui perguntaram, é Record? Eu falei sim, NDTV Record Santa Catarina, fazendo a cobertura, mostrando o Balneário Camboriú, e batemos aquele papo e vimos o quanto as pessoas estão vindo conhecer esta região, que realmente é maravilhosa, Zanotto, e que tinha muito fluxo de pessoas na manhã deste sábado. Certo, Caleb, então a gente vai daqui a pouco já atualizar as informações da previsão do tempo, Caleb, mas você pode passar rapidinho como foi amanhã, muito vento, tempo fechado, chuva por enquanto não chegou ainda, né? Olha, a previsão, a nossa central está acertando para este sábado, porque não choveu, o sol apareceu entre nuvens, aberturas constantes de sol, e acredita-se, te dar uma espiada aqui, vai continuar desse jeito, porque as nuvens carregadas já não estão mais aqui na nossa região. E tomara que permaneça assim, Zanotto. Um grande abraço para você, inclusive, olha, fiquei sabendo que você foi muito tietado aí, pelas nossas estagiárias que foram conhecer a NDTV Record na cidade de Florianópolis, rolou bolachinha de mel, agora vou ter que fazer uma recepção melhor do que foi a sua aí em Florianópolis, hein, Zanotto? Senão vou sair perdendo aqui em Itajaí, rapaz? Ah, meu Caleb, sim, sim, a nossa turma, né? A nossa juventude, a força do jornalismo do Grupo ND, dessas pessoas que estão integrando o nosso time na comunicação das nossas mídias sociais, e ontem estiveram aqui pessoas lá de Itajaí, a Grazi, que sempre participa da Hora da Venenosa, lá do Grande Oeste, de Chapecó, de Blumenau, de Joinville e toda Santa Catarina, e ontem nós tivemos essa oportunidade de conviver um pouco aqui também na nossa redação com essa juventude do nosso jornalismo. Caleb, muito obrigado pela sua participação e até segunda, 10 para o meio-dia, Caleb! Um grande abraço para vocês, Zanotto, e a todos os catarinenses, você aqui do Litoral Norte, espero às 11h50, segunda-feira, no Balanço Geral. Boa tarde!